O seu João Batista tem distribuidor há mais de 10 anos. A gente trabalha com medo e pede a Deus para as coisas acontecerem tudo certo. O medo se justifica. Em menos de uma semana, foram duas mortes em porta de distribuidoras. No Parque das Nações, Cristiane Silva e Souza foi assassinada a tiros por um ex-namorado. No setor Solar Ville, essa mulher confessou ter matado um homem que brigou com o irmão dela. Em cada abordagem de rotina, a Guarda Civil encontra motivo para se preocupar ainda mais. Armas de fogo, armas brancas, variados tipos de droga, permanência de menor usando bebida alcoólica, entre outras situações. Veículos roubados, veículos adulterados, são o tipo de situações que a gente encontra nas distribuidoras. A Guarda Civil faz abordagens e também trabalha em parceria com as Polícias Civil e Militar, além de outros órgãos municipais. Mas ainda não é suficiente, não. E como um reforço a esse trabalho de prevenção, a Câmara Municipal aqui de Aparecida aprovou uma nova lei. A partir de agora, todas as distribuidoras, supermercados e outros estabelecimentos que ficam abertos até mais tarde vão ter que ter obrigatoriamente câmeras de segurança gravando 24 horas por dia. Isso para que eles consigam ter, por exemplo, a renovação dos alvarás ou das licenças que permitem que eles continuem trabalhando. Isso pode ajudar, sim, na prevenção a crimes. Esses estabelecimentos que estão lá, essas câmeras de monitoramento, vai facilitar o nosso trabalho em conjunto com as câmeras que já existem na cidade e mais 600 câmeras que vão ser instaladas em Aparecida em ponto estratégico. Para comerciantes como o seu João Batista, segurança é fundamental. Se pudesse fazer isso aqui todos os dias, para mim seria maravilha. Eu tenho segurança e agradeço muito. Obrigado. Obrigado.